Os cumprimentos capazes do Senhor, primeiro livro dos reis, seu capítulo de número 17, primeiro livro dos reis, seu capítulo de número 17, enquanto você procura, quero agradecer a Deus pela sua bondade e permitir que eu pudesse contribuir nessa escola bíblica de tamanha relevância, pela confiança prestada do nosso pastor presidente Zé Carlos de Lima, a toda a diretoria dessa igreja, a todos os pastores aqui presentes, que Deus os abençoe, trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire, e de toda a nossa igreja em Campinas, Deus ele tem uma palavra ao nosso coração, aproveitando que é uma escola, iremos tratar sobre três fases do ministério de Elias, mas não só de Elias, todo obreiro, todo ministro, todo membro, ele irá passar por essas três fases, se você está na primeira, por certo que terá a segunda e a terceira, se você ainda não entrou na primeira, isso faz-se necessário, porque é um princípio estabelecido pelo próprio Deus, primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículo de número 2, 2, depois veio a palavra do Senhor, dizendo, versos 3, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconda-te, diga bem forte, esconda-te, versículo de número 8, também veio a palavra do Senhor, mas o versículo de número 9, diz, e levanta-te, diga bem forte, e levanta-te, mas no capítulo 18, no verso 1, veio a palavra do Senhor, dizendo, se apresenta, diga bem forte, e se apresenta, olhem para cá, por gentileza, primeiro Deus te esconde, depois Deus te levanta, e depois Deus te apresenta, ninguém levanta, se Deus não te esconder, ninguém se apresenta, sem Deus levantar, eu não quero pregar, sobre atos, iria falar sobre Elias, mas quando Jesus, ele fica por um período de 40 dias, com os discípulos, após a ressurreição, antes de subir a súbita aos céus, ele deixar uma promessa, embasada em uma ordem, ficai, em Jerusalém, até que do alto, possais receber, depois diz, que sairão, e serão testemunhas, o mesmo princípio, é estabelecido aqui, ninguém pode receber do alto, se não aprender a ficar, se não aprender a ficar, mas ninguém pode sair, se do alto não receber, hoje Deus te esconde, Deus te levanta, Deus te apresenta, qualquer aluno, de escola bíblica dominical, ou de só ouvir pregações, sabe, que houve um tempo, em que Israel, pediu um rei, o profeta Samuel, tinha dois filhos, Joel e Abias, mas os mesmos, não andaram no caminho, de seu pai, então o povo, rejeita os filhos, de Samuel, e pede um rei, Samuel vai orar, e falar com Deus, e a resposta de Deus, a Samuel é, este povo, não rejeitou a ti, mas este povo, tem rejeitado a mim, então Deus, escolheu um rei, segundo o padrão do povo, Saul, ele governa, e reina, por 40 anos, mas depois, Deus vai escolher um rei, agora segundo o seu padrão, o seu coração, e Davi vai governar, por 40 anos, Gede Dias, a saber, Salomão, o sucessor do pai Davi, também vai governar, por 40 anos, e deixar um filho, chamado Roboão, e Roboão, não escutou, os mais velhos, os anciãos, escutou, os mais jovens, aumentou, o jugo do povo, e o rei, é dividido, e quando o reino, é dividido, todos nós sabemos, reino do norte, e reino do sul, todos os monarcas, que vieram do reino do sul, houve uma mistura, entre reis piedosos, como Josias, como Josafá, e por que não, como décimo terceiro, rei de Judá, Ezequias, mas também, tivemos reis, que prevaricaram, e não andaram, nos caminhos de Davi, portanto, o reino do norte, nós não vamos ter, nenhum rei piedoso, entre eles, o pior monarca, que existiu, no reino do norte, a Saberacabe, este homem, ele tenta fazer, alianças políticas, e ele traz, uma mulher, chamada Jezabel, que fora criada, para ser uma sacerdotisa, pagã, e quando ela, vem ao reino do norte, ela trouxe, os seus deuses, e não só, os seus deuses, mas a sua cultura, da Finícia, também, essa Jezabel, filha de Etibaal, mas a frente, é a mesma, que vai ser, a precursora, de uma apostasia, no reino do norte, uma inércia espiritual, uma crise moral, permeava, e pairava, sobre o reino do norte, em meio, a apostasia, em meio, a idolatria, em meio, a inércia espiritual, a apatia espiritual, em meio, ao culto, a Baal, e aos falsos, profetas, alguns, que tentaram, miscigenar, o culto, culto este, que já era, uma miscelânea, por conta, de Jeroboão, ele não queria, que o povo, fosse, até o templo, em Jerusalém, então, ele estabeleceu, entre Dan e Berceba, dois bezerros, dizendo, Deus, Ele, está aqui, só que, os levitas, que Jeroboão, levantara, e sacerdotes, não tinham, sangue, levítico, ele nomeou, os sacerdotes, que não eram, da prole, ou da descendência, de Levi, ou seja, ele nomeou, os sacerdotes, piratas, e duro é, quando a obra, de Deus, não tem, obreiros, fiéis, que tem, sangue, de homens, fiéis, mas, são, obreiros, piratas, e, fraudulentos, mas, em meio, a crise, espiritual, em meio, aos, falsos, em meio, a apostasia, Deus, levantará, um profeta, verdadeiro, eu, vou repetir, alguém, entendeu, em meio, aos, falsos, em meio, a apostasia, Deus, sempre, levantará, um profeta, verdadeiro, Elias, ele surge, como um vulto, profético, comentaristas, denominam, como o leão, dos profetas, Elias, o tisbita, dentre os moradores, de Gileade, o leão, dos profetas, surge, em meio, a apostasia, em meio, aos, falsos, e, ele, traz, uma palavra, segundo, a minha palavra, não choverá, no decorrer, dos anos, não cairá, chuva, e, nem, orvalho, essa profecia, de Elias, segundo, a minha palavra, confundiu, alguns, homens, alguns, dizem, que a nossa palavra, tem poder, que é, segundo, a palavra, de Elias, e que, se eu profetizar, vai acontecer, por conta disso, as assembleias de Deus, está tendo, que lidar, com o falso modismo, profetiza, para o irmão, que está do lado, levanta, e profetiza, para quem está atrás, na verdade, isso não funciona, Elias, profetizou, segundo, a sua palavra, mas, com base, em Deuteronômio 28, se tu prega, é a segunda palavra, se tu canta, é a segunda palavra, se tu profetiza, é a segunda palavra, se tu dá a glória, é pelo Espírito Santo, se você prega, é pelo Espírito Santo, cutuca, dois ou três, profetiza, para quatro ou cinco, é coisa de menino, crentes, com maturidade, na fé, tudo o que faz, segundo, esta palavra, Elias, trazia uma resposta, não só a cabe, ou aos idólatras, ou aos falsos profetas, cria-se, que havia uma divindade, por nome Baal, e que essa divindade, era responsável, pela prosperidade, agrícola em Israel, que era Baal, que trazia sol, que era Baal, que trazia chuva, e quando Elias, diz, que não vai chover, no decorrer dos anos, Elias está dizendo, a todo Israel, a Acabe, a Jezabel, e aos falsos, não vai chover, para mostrar, para Baal, quem é o verdadeiro, Deus que manda, alguém entendeu, e levanta uma mão, para dar glória, vou repetir, Elias está mostrando, para Israel, quem é o Deus, verdadeiro, que manda, esse Deus, está aqui, essa noite, no controle, do universo, no controle, da tua vida, não me diga, que não é bom, sentir-se útil, e usado por Deus, mas nós temos, uma tendência, que nosso orgulho, venha se aflorar, depois de ser usado, depois de cantar bem, depois de uma boa mensagem, depois de um tapinha, nas costas, dizendo, que mensagem, nós temos a tendência, e uma inclinação, ao orgulho, e é este orgulho, que tem derrubado muitos, mas antes, antes de Elias, se sentir alguém, tremendamente usado, e quem sabe, hipoteticamente, estou dizendo, em sorbebecer, veio a palavra do Senhor, como diz aí fora, veio a palavra do Senhor, agora Elias, vai bombar, nas redes sociais, agora Elias, vai estar com a agenda lotada, este é o Evangelho, o gospel, o mercado, agora, agora o verdadeiro Evangelho, veio a palavra do Senhor, a Elias, dizendo, esconda-te, quem Deus, não esconde, não tem história, quem Deus, não esconde, não cria maturidade, na fé, quem Deus, não esconde, não viverá, experiências, com Ele, estou sentindo uma graça, para dizer isso, mas, porque Deus, me esconde, eu te explico, Ribeiro, de Kerit, a palavra Kerit, em hebraico, é cortar, ou cortante, vai doer um pouquinho, até porque, eu não vim da vitória, a palavra Kerit, significa cortante, porque Deus, me esconde, para podar, árvore, que frutifica, a primeira é podada, quer no ministério, se levantar, e ser apresentado, mas, não quer deixar Deus, se esconder, e, porque Deus, te esconde, porque não dá, para sentar, no banco da igreja, e dizer, eu sou assim, e não mudo, então, tu não entendeu, o que é Evangelho, Evangelho, não muda, a diversidade, Evangelho, transforma, eu, sou assim, mas, eu mudo, porque o Evangelho, me transforma, porque Deus, me esconde, e o Kerit, me modela, abro um parênteses, já vou avisar, não tenho medo nenhum, de obreiro, com a cara feia, depois de ouvir isso, vou continuar, pregando a verdade, se sentou no banco, é obreiro, e disse, sou assim, e não mudo, está no lugar errado, Deus, te modela, Deus, te poda, para ser segundo, o seu padrão, é uma geração, agora, que eu sou assim, e não mudo, se quiser, é do meu jeito, a igreja tem dono, é o Espírito Santo, que move, e quer ser usado, deixa Ele te esconder, deixa Ele te modelar, deixa Ele te podar, para você frutificar, para a glória, do teu nome, querite, não é para nos envergonhar, querite, é para nos modelar, mas querite também, é para você conhecer, o Deus que você serve, não chove, não há água, em todo Israel, mas no querite, tem água, aonde eu te escondo, eu te sustento, alguém entendeu, aonde eu te escondo, eu te preservo, permita-me, estou pregando, estou pregando, para aqueles, que Deus esconde, mas também sei, que no nosso meio, tem aqueles, que se escondem, de Deus, Jonas tem chamada, mas está dormindo, no sono, da irresponsabilidade, se você, aqui, essa noite, se escondeu, de Deus, se tu tem chamada, ele te encontra, por causa desse glória a Deus, eu vou repetir, por causa desse glória, eu vou dar três exemplos, segura, Moisés matou um egípcio, e não escandalize, quando Deus o chamou, ele tem oitenta anos de idade, é foragido da justiça, e Moisés falou, que com até setenta, dá para fazer a obra, deu oitenta, Moisés falou, pode jubilar, que é enfado, Deus chamou com oitenta, só para mostrar, que é ele que faz, mas é sobre isso, que eu quero falar, com quarenta, ele matou um egípcio, e fugiu para Midian, para o foragido, Moisés tem uma sarça, Elias se escondeu na caverna, para o foragido e escondido, Elias tem uma voz suave, Jonas se escondeu no porão, para ele Deus tem um peixe, Deus tem meios, para encontrar aqueles, que se escondem de Deus, mas eu estou pregando, para aqueles que Deus esconde, e não há água em todo Israel, mas no Kerite tem água, então não reclame, quando Deus te esconde, é porque neste ambiente, que Deus está provendo, e te guardando, mas no Kerite, nós temos vontades, e qual era a vontade de Elias, só tem água, eu quero carne, quero pão, mas tem um detalhe, não fique esperando, a provisão vir de baixo, alguém entendeu aqui, eu vou repetir, Elias, embaixo tem água, mas ele quer carne, o problema é que você, fique esperando, a provisão vir de baixo, se na ingratidão, ninguém trouxer, fique tranquilo, Deus tem meios extraordinários, Deus tem meios extraordinários, Deus tem meios extraordinários, isso aqui já valeu a noite, pode ir embora para casa, pensando, com o coração ardendo, Deus tem meios, extraordinários, eu quero que tu prove, pregador, então eu vim para isso, está esperando, a provisão vir de baixo, quando Elias olha, está vindo de cima, a provisão está vindo de cima, alguém levantou a mão direita, eu vou repetir, a provisão, está vindo, de cima, mas os meios de Deus, são extraordinários, são, olha os meios de Deus, quando o profeta, não quer abrir a boca, para falar, Deus usa, a jumenta, quando o profeta, não quer ser obediente, a chamada, Deus usa o peixe, obediente, para mostrar, que peixe obedece, quando o crente, vem para uma reunião, como essa, e fica aí, me olhando, com essa carinha, de presbiteriano, sem dar glória a Deus, fique tranquilo, se você não der glória a Deus, Ele faz as pedras, clamar, e adorar, e se ninguém trazer para você, o sustento, no teu querite, se Deus te escondeu, Ele envia corvos, para te sustentar, porque os meios de Deus, são extraordinários, tem uns assembleanos, aqui, sabe porquê, você está com a mão levantada, dando glória a Deus, porque Deus te escondeu um dia, e você sabe, quem é o Deus, que te guarda, e te preserva, e te sustenta, preciso caminhar, preciso caminhar, pregador, o Senhor está dizendo, que Deus não te esconde, ou não te leva, para o ambiente, sem que antes, nesse ambiente, Ele já não tenha preparado, quando Deus tirou os hebreus, do Egito, alguns ainda gostavam, de pepino e cebola, mas alguns estavam olhando, pensando, vamos comer o que, quando abriu a tenda, tem maná, permita-me, eu vou confessar aqui, o meu pecado, se fosse eu no deserto, quando o maná, caía, eu pegaria uns 10 manás, e levaria lá para dentro, da minha tenda, e porquê, eu não sei se amanhã, vai cair, como Deus conhece, a minha fraqueza, e o coração do hebreu, Deus disse, se guardar o de amanhã, na tenda, eu faço apodrecer, por causa desse meu Deus, eu explico o porquê, porquê, ele faz apodrecer, porque se você, tiver o de amanhã, lá na tenda, amanhã, tu nem abre ela, para vir falar comigo, se alguém, não entendeu, eu explico, é porque, tem gente, que se sobrar, não me busca, então, o que Deus fez, eu fiz vocês, ser dependentes, de mim, no ambiente, vai cair hoje, e o de amanhã, sai da tenda, e me busca, eu vou prover, e o depois de amanhã, me chama, me chama, que eu vou prover, e o depois, e o depois de amanhã, me busca, eu sustento, a tua vida, nos querites, e nos desertos, Deus está provendo, e Jesus, gostou da ideia, e disse, vou ensinar vocês, a orar agora, o pão nosso, de amanhã, de cada dia, o de hoje, vou prover, e o de amanhã, me busca, vou prover, estou ensinando, eu vou ser, ser dependente, de mim, vamos sair, do querite, Elias, tem uma preocupação, todos os dias, ele acorda, e as águas, estão baixando, isso aqui, não é revelação, não, mas pessoas, entraram, por aquela porta, sabe, que todos os dias, as águas, do querite, estão baixando, qual a tua preocupação, vai secar, e eu vou morrer, mas se Deus, te escondeu, segura o glória, se Deus, te escondeu, antes, que as águas, se sequem, Deus, tem, uma palavra, eu vou repetir, antes, que as águas, sequem, Deus, tem, uma palavra, eu não sei, a preocupação, mas todos os dias, parece, que está secando, e você sabe, o que é, mas antes, que sequem, Deus, tem uma palavra, e veio, a palavra, do Senhor, a Elias, dizendo, levanta-te, quando Deus, te esconde, tem prazo, de validade, logo, vem a palavra, dizendo, levanta-te, aguarda, no teu querite, Deus, não te perdeu, de vista, uma hora, dessas, vem, a palavra, dele, dizendo, levanta-te, como é escola, eu vou dizer, não precisa, bajular, Gessé, não precisa, nem querer, tirar foto, com Samuel, não precisa, forçar a porta, puxar tapete, para estar, na mesa, do Gessé, então, onde eu fico, aonde Deus, te escondeu, no pasto, vai matando, o leão, e o urso, sem puxar tapete, de ninguém, sem boicotar, a liderança, do ministério, sem coluio, de rebelião, as escondidas, porque, quando Deus, quer você, o profeta, não se assentará, a mesa, enquanto, você, não chegar, quer se apresentar, mas, nunca, deixou Deus, te esconder, deixa Deus, te esconder, rapaz, levanta-te, isso aqui, é paradoxal, vai a Sidon, Sidon, é a terra do inimigo, queria ter ficado, escondido, dando a oferta, fazendo assim, com a mão, na hora da bênção, quis entrar no ministério, agora, não dá mais para voltar, levanta-te, vai para a terra do inimigo, que é lá que eu vou te usar, quando Elias foi, chegou na porta, disse, Sidon, tem uma mulher, pegando o cavaco, é tipo graveto, para fazer fogueira, porque fogueira, não se faz com tora, fogueira se faz com graveto, quando Deus quebrou, o navio, que Paulo estava, vocês estão prontos, para ouvir isso, eu vou dizer, deixa Deus, quebrar o navio, crianças, na fé, não vou entender isso, deixa Deus, quebrar o navio, Paulo está indo, para Roma, se o navio, não quebra, Paulo não tinha, entrado em Malta, quem é missionário, sabe a importância, do evangelho em Malta, uma ilha, se o navio, não quebra, talvez, tu não estaria aqui, o navio, quebrou, Paulo, com os prisioneiros, desceram nadando, entraram em Malta, Malta é muito frio, não parece culto, assembleano não, eu vou respeitar, mas um frio em Malta, sabe aquele culto frio, aquele crente, que fica, no culto, olhando, colocando pressão em você, ele não dá glória, de jeito nenhum, mas quanto mais, a pressão vem, mais a unção, que Deus te usa, e aí Paulo, vai fazer uma fogueira, porque o ambiente é frio, Paulo tem duas opções, toras, ou gravetos, se sou eu, eu escolho tora, inchada, grande, tem aparência, só que tora, não pega fogo, porque tora, inchada, o ambiente é frio, ela contrai água, então ela incha, crente inchado, não pega, eu canto mais, eu prego mais, eu faço melhor, eu canto melhor, sem eu, não acontece, se não é eu, não dá, a igreja não vai, é tora, eu conheço, o graveto, pela cara, então já sei, pega o graveto, e acende, detalhe, graveto sozinho, até pega, mas logo apaga, aí vive de fumaça, cutuca teu irmão, chacoalha dois ou três, se não der glória, eu não prego, se não der glória, eu pulo aí, é movimento, é só fumaça, graveto sozinho, precisa entender, reino de Deus, não tem carreira solo, não entendeu, eu explico, quer fazer a obra sozinho, abra o ministério em Marte, ou em Júpiter, porque obra de Deus, é assim, um planta, e o outro, rega, e Deus, dá o crescimento, dá o crescimento, tu planta, outro rega, e é Deus, quem dá o crescimento, então o que eu faço, o que Paulo fez, pegou um graveto, pegou outro graveto, já achei um graveto aqui, pegou outro graveto, já apareceu um graveto, ele vai acender, lá na galeria, já tem graveto, quando pega graveto, com graveto, na unidade, na comunhão, vai pegar, vai acender, vai acender, vai acender, vai acender, se não acendeu, é porque é tora, mas se é graveto, já está aceso, para a glória, para a glória, para a glória, para a glória de Deus, amando orar, subiquemba, debaixo, dessa glória, e dessa atmosfera, assembleana, eu tenho algo a dizer, quando acendeu, quando acendeu o graveto, saiu uma víbora, vocês querem saber, de onde saiu? das tora, pastor Zé Carlos de Lima, cuidado com as toras, debaixo delas, tem veneno, tem víbora, mas deixa eu dizer, algo aqui, para as toras, quando a víbora, pegou na mão de Paulo, porque na mão de Paulo, é a mão que escreve, cartas, quer parar o ministério, Paulo sacudiu, não morreu, quem é graveto, não morre, e tora, tem que saber, foi Deus que chamou, essa obra é dele, sinta a presença, do Espírito Santo, aí Elias, em Sarepta, disse para a mulher, traga alguma coisa, para mim comer, um bolo, um pão, um cuscuz, a carne de charque, eu gosto, sou paulista, mas gosto, e aí a mulher disse, ó homem de Deus, estou pegando esses gravetos, e lá em casa, só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vou fazer o que tenho para comer, dar para o meu filho morrer, tem gente que pensa, que tem e não tem, tem gente que pensa, que ainda tem, mas já perdeu, mas tem gente, que pensa, que não tem, mas tem, Saúl pensava que tinha, nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, o fim do seu ministério, foi em cima de uma lança, após consultar uma feiticeira, mas tem um detalhe aqui, o Saúl para ele, tinha uma lança, mas Davi não ousou pegar essa lança, quando teve a oportunidade, de matar Saúl, porque quem cresceu no reino, não usa ferramentas do reino, para derrubar a liderança, se você não respeita o reino, então respeite o trono de Deus, alguém entendeu, se você não respeita o reino, respeita o trono, Sansão pensava que ainda tinha, como brincava com Deus, quando pensou que tinha, já não tinha mais, terminou, como a igreja de Laodiceia em Dagom, pobre, cego, e nu, mas tem gente, que pensa que não tem, e tem, Deus usa, escreve isso, Deus usa, ferramentas insignificantes, para executar grandes planos, vou repetir, Deus usa ferramentas insignificantes, para executar grandes planos, não entendeu, eu explico, Deus usa o pouco que você tem, para fazer muito, então não pensa que você não tem, quando tem, o que tu tem na mão Moisés, uma vara, mas na frente tem o mar, Migdol, Piairote e Faraó, só bate nas águas, bater nas águas, é comigo, abrir o mar, é com ele, Josué, os sacerdotes, tem o que? Buzina, olha o tamanho das muralhas, só toca, derrubar as muralhas, é comigo, o que tu tem na mão Sansão? eu achei aqui, uma queixada de jumenta véia, matar mil homens, é comigo, o que tu tem na mão Davi? uma funda, só joga, quem derruba o gigante, sou eu, o que tu tem na mão, obreiro, o que tu tem na mão, pastor, o que tu tem na mão, irmã, é com este pouco, é com esta ferramenta, que Deus vai fazer, se tiver um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vai sobejar, e não faltará, se tem farinha, tem trigo, se tem trigo, tem pão, se tem pão, estamos há 113 anos, não dependendo de modismo, dependendo de pão, de palavra, mas se tiver um pouquinho de azeite, eu não sei se você vai pegar, mas eu vou dizer, se andar com quem tem azeite, acendesse lamparina, não tinha cinco loucas, eu explico melhor, nem que tenha um pouquinho, mas tenha o seu, tenha o seu, não dá para pegar emprestado, cada um com o seu azeite, cada um com a sua lamparina, e quando ele passar, e você ouvir o grito, aí, vem o noivo, tenha você, o seu próprio azeite, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, sustentou o profeta, mas ganhou vida, para o seu filho, um copo de água, para um profeta, o que Deus não pode fazer, preciso correr, veio a palavra do Senhor, a Elias dizendo, apresenta-te, primeiro Deus te esconde, depois Deus te levanta, só que quando Deus te levanta, Deus não vai mandar mais corvos agora, para te trazer alimento, agora Deus vai usar você, para trazê-los, mas agora Deus, está dizendo, apresenta-te, e apresentar é difícil, porque se apresentar, fielmente é difícil, enquanto Elias, está procurando Acabe, encontrou um mordomo, por nome Obadias, qual é o nome? Ele é mordomo de Acabe, trabalha no palácio de Acabe, mas é fiel a Deus, trabalha na empresa do ímpio, mas honra a igreja que congrega, trabalha no meio dos ímpios, mas é fiel a Deus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, Obadias, trabalha para Acabe, mas é fiel a Deus, e Obadias, encontra Elias e diz, Elias o Acabe quer te matar, e eu vou explicar algo para ti Elias, Elias falou, então explica, na mesa de Jezabel, tem 850 profetas falsos, entre os de Baal e os de Azerá, 400 com mais 450, tem 850 falsos na mesa dela, mas tem um detalhe Elias, com um pouquinho que eu ganho, eu escondi 50 verdadeiros em uma caverna, 50 verdadeiros na outra, e esse 100 eu sustento com pão e água, guarde isso no seu coração, obreiro, guarde isso no seu coração, pregador, melhor ser fiel a Deus, sustentado com pão e água, do que comendo das iguarias, da mesa de Jezabel, eu vou repetir, alguém fiel entendeu, melhor fazer a obra, com pão e água, na caverna, do que aceitando, as propostas de Acabe, e Jezabel, eu estou preocupado, porque Deus disse, que mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, mas na mesa dela, tem 850 falsos, Obadias tem 100, com Elias 101, Deus falou, deixa de ser besta rapaz, eu tenho mais 7 mil, que eu escondi, Deus tem mais 7 mil, que ele escondeu, e quando ele levantar, para se apresentar, segura, a obra de Deus, ninguém para, vocês estão aí, me aguentam mais 10 minutos, digam amém, Elias sobe para o Carmelo, manda chamar os falsos, aí eles vieram, quando Elias chegou no Carmelo, ele encontrou um altar quebrado, você tem duas opções, diante desse altar quebrado, chorar, ou se alegrar, quando eu li a Bíblia, a primeira vez, eu fiz as duas, chorei, porque é uma geração, que derruba o Tavis, mas me alegrei, porque uma geração, de adoradores, passou ali, essa geração, está passando, esses homens, de cabelos brancos, que muitos, não respeitam mais, estão passando, e a nossa geração, tem duas opções, ou levantar, esse altar, ou andar, de tenda em tenda, como Ló, sem altares, mas geração, peregrina, sem altar, não chegará, a lugar algum, seja peregrino, levante tendas, mas construa altares, Elias pegou o altar, e reconstruiu, com doze pedras, mas o segredo, não estava somente, no altar, lembra, que não chove, três anos e meio, em Israel, com chuva, duas vezes no ano, a água gera escassa, imagina, três anos e meio, sem chover, Elias disse, aos profetas de Baal, coloque aí, os animais, e clamem a Baal, clamaram, gritaram, gritaram, pularam, cutuca dois ou três, levanta a mão, nada acontecia, chacoalha, nada acontecia, quando deu por volta da meio dia, começaram a se cortar tudo, e Elias dizia, talvez, Baal está dormindo, aí Elias falou, agora é minha vez, quando Elias levantou o altar, olha o que Elias fez, começou a fazer um buraco, em volta do altar, mas não era um buraquinho não, tinha profundidade, tem altar, mas tem profundidade, não escandalize, Elias disse, traga um cântaro de água, não chove, três anos e meio, quem guardou um pouquinho de água, vale mais do que ouro, Elias falou, traga um cântaro de água, os obreiros já estão murmurando, mas dentro deles, não falaram nada, quando jogou o cântaro de água, dentro do buraco, já tem obreiro, mandando um WhatsApp para outro, pastor está desperdiçado, investindo tudo isso, para incrédulo, é desperdício, para nós é investimento, se não sabe o que é a obra de Deus, tudo é desperdício, para nós é investimento, não quero pregar outra mensagem, mas a mulher quebrou um vaso de alabastro, vindo da Índia, um ano de salário, jogou nos pés de Jesus, para o Judas, que fica no nosso meio, é desperdício, ele até parece espiritual, podia pegar 300 denários, e dar para os pobres, mas ele é filho do diabo, ele só é espiritual, na hipocrisia, vale 300 dinheiro, mas ele traz Jesus, pelo dízimo nos 300, 30, mas para a mulher é investimento, aí o Elias falou, traga mais um canto, trouxeram o segundo, jogou no buraco, já tem o coreco, o Datã e o Abirão, já se reuniram, Deus está falando, eu estou falando em parábolas, traga o terceiro, e o quarto cântaro, aí pronto, já estão pagando, até alguém para falar mal, quando jogou o quarto, cântaro de água, fogo desceu, porque em Hebreus 12, Deus é fogo consumidor, Gênesis capítulo 15, versos 17, Deus fez uma aliança com Abraão, no fogo, Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, Deus falou com Moisés, em uma sarça de fogo, Êxodo capítulo 13, versos 21, a coluna que guia o povo, é coluna de fogo, Levítico capítulo 6, versículo 12, o fogo no altar, que Deus acendeu, não apaga, é fogo de Deus, primeiro livro dos reis, capítulo 18, versos 38, Deus vai responder, a Elias com fogo, Jeremias capítulo 23, versos 29, a tua palavra, é fogo, Zacarias capítulo 2, versículo de número 5, o Senhor, é o muro de fogo, Mateus capítulo 3, versos 11, eu, batizo com água, mas quem vem, após mim, mas quem vem, alguém entendeu, é mais poderoso, já levantou da cadeira, vos batizará, com o Espírito Santo, e com fogo, não deixe o fogo, na assembleia apagar, Atos capítulo 2, versos 4, línguas repartidas, como que de fogo, quando Elias, jogou o quarto, o cântaro de água, desceu o fogo, segura, fogo com água, a Bíblia diz, que o fogo, não desceu no altar, desceu na água, fogo com água, tem vapor, se tem vapor, tem fumaça, chama o obreiro, que diz, que é desperdício, aí ele veio, dá uma olhadinha lá, estou vendo nada, é porque eles não veem mesmo, eles demoram para pegar, aí Elias falou, volta lá, está vendo alguma coisa, estou não, é que Elias é bonzinho, mandou sete vezes, na sétima, ele entendeu, se tem investimento, se tem investimento, e profundidade, tem resposta da eternidade, segura, fogo com água, vapor, se tem vapor, tem fumaça, se tem fumaça, tem nuvem, está vendo o que? uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, e esse é sinal, que se tem profundidade, se tem altar, tem resposta da eternidade, e agora, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, até você dar glória, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, se pode dar glória, dá glória, se pode falar em línguas, fale, só o Senhor é Deus, Primeiro Deus te esconde Depois Deus te levanta E depois Deus te apresenta Se eu tiver uma outra oportunidade Eu conto a parte 2 Debaixo do zimbro Dentro da caverna E Elias e Eliseu Por que tem que passar em Gilgal? Por que tem que passar em Betel? Por que tem que descer em Jericó? Por que tem que atravessar Do Jordão do outro lado? Por que 50 acompanham de longe? Há uma geração que acompanha de longe Mas há uma geração que receberá a capa Deus abençoe em nome de Jesus